Bom dia galera, bom dia a todos aí viu Hoje é segunda-feira aí viu galera Dia 10 aí, dia 10 de junho Dia chuvoso aqui hoje E amanheceu chuvoso hoje aqui na nossa capital E a hora está aqui viu galera Agradecendo a Deus pelo dia de hoje Suas melodias aí E vamos que vamos galera Quero mandar aqui um salve aí pra galera do canal Beats & Company Vamos junto galera É isso aí Horus, enche o pato garoto vai Cuidado Valeu galera, Deus abençoe todos vocês aí viu Abençoe vocês e suas aves Tamo junto galera